O azul o esconde Ele foge do olho Dissolve no olhar O azul escapa Ele tapa meu olho E some no altar É a cor que mente É a dor que sente Colorido, ausente Presente no céu Não se pode mirar Por muito tempo Ele some no mar É sopro É vento Pode ser a flor da lua Pode ser a cor nenhuma O azul é miragem É imagem de Deus Pode ser a flor da lua Pode ser a cor nenhuma O azul é miragem É imagem de Deus O azul esconde Ele foge do olho Dissolve no olhar O azul escapa Ele tapa meu olho E some no altar É a cor que mente É a dor que sente Colorido, ausente Presente no céu Não se pode miragem Não se pode mirar Por muito tempo Ele some no mar É sopro É vento Pode ser a flor da lua Pode ser a cor nenhuma Pode ser a flor da lua Pode ser a flor da lua Pode ser a cor nenhuma O azul é miragem É imagem de Deus Que estupendo Eta a flor da lua Pode ser a flor da lua Quintura